Professora, mudanças sociais são afloradas cotidianamente na sociedade. Sendo assim, é aberta a oportunidade de novos diálogos na escola. Para você, qual o papel da escola moderna? Bom, sendo bem objetiva para responder a tua pergunta, eu acho que se ela cumprir o que a própria legislação diz que é o objetivo principal da escola, ela já estaria contribuindo significativamente para as mudanças sociais. Que tanto a Constituição quanto a Lei de Diretriz de Base da Educação Nacional dizem que o objetivo da educação brasileira ofertada nas escolas é o pleno desenvolvimento do indivíduo, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Ou seja, é você compreender-se como sujeito humano, perceber a sua inserção na sociedade, perceber-se como cidadão. E aí a cidadania que eu acredito é a cidadania plena e não a cidadania apenas para de ler, escrever e contar. É uma cidadania plena. E esse preparo do indivíduo para a qualificação para o mercado de trabalho, para o mundo do trabalho, melhor dizendo, seria essa inserção do indivíduo com esse desenvolvimento do indivíduo, com conhecimentos que lhe permitisse fazer as suas escolhas profissionais. E esse desenvolvimento pleno da cidadania, a minha concepção, é uma concepção pautada na pedagogia freiriana. Portanto, se a escola desenvolvesse os próprios objetivos que estão postos na legislação de maneira adequada, eu penso que ela já estaria fazendo o seu papel de maneira significativa. O problema é que no nosso país a gente tem diferentes concepções para as mesmas palavras. Então, a forma como alguns entendem esse objetivo da educação é bem diferente da forma freiriana de entendê-los. E não é à toa que a gente tem, não sei se vocês já ouviram falar, uma série de analfabetos funcionais, que são pessoas que entraram na escola, passaram anos dentro dessa escola e saem sem ter desenvolvido adequadamente as habilidades mínimas necessárias para esse exercício da cidadania, esse desenvolvimento pleno. Então, a gente leva, como o ensino obrigatório até bem pouco tempo era apenas o ensino fundamental, a própria educação infantil ficava fora da obrigatoriedade do ensino. Isso só muda em 2009, mas até 2009 apenas o ensino fundamental era obrigatório no nosso país. Então, nós levávamos oito e depois de nove anos para descobrir que o estudante não sabia ler nem escrever nem contar. Então, ele passava oito anos dentro da escola, depois de nove anos. E, ao final, fazia uma prova e detectava-se que esse indivíduo não sabia ler, escrever nem realizar as quatro operações. Então, que escola é essa que não cumpre o seu papel? Então, se ela cumprisse adequadamente o seu papel, eu penso que já responderia a tua pergunta. Obrigado. Obrigado.